E hoje, novamente com a gente, Sérgio Reins. Sérgio Reins, Momento Música! Sérgio, o nosso convidado de hoje, no Momento Música, trouxe um grande legado para a música brasileira, Sonífera Ilha. E foi um dos fundadores da banda de rock Titãs. Quem é ele? Firo Pessoa! Sozinha, numa ilha, sobre Feira Ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz, sobre Feira Ilha, descansa meus olhos. Galera, eu estou aqui com o Ciro Pessoa e a banda Flying Share. Esses meus amigos aqui, bluzeiros, roqueiros, maravilhosos! E aí, Ciro? Beleza? Pô, é o seguinte, hein? Que barato esse programa aqui. E é o seguinte, estaremos sempre aqui, na frequência dessa lente, olhando para vocês do público. Yes, yes! Apresenta a banda, apresenta a banda, vamos lá. Aqui é o seguinte, Pedro Léo, bateria, Diego Baza, baixo e back vocal, Chico Marques, o homem mais simpático do planeta, guitarra, base e back vocal. E Moco, Cláudio Costa, guitarra, solo e back vocal. Show de bola, show de bola! Lançando esse CD aqui, Flying Share, Flying Share, demais, demais esse CD. Deixa eu mostrar aqui para a câmera. Vamos falar desse CD, como foi gravado. Manda aí. Bom, esse CD, na verdade, a gente gravou, a gente começou a ensaiar, quando a gente se conheceu, no primeiro, eu conheci o Baza e o Pedrinho, no primeiro ensaio da banda. No primeiro ensaio já foi assim, uma coisa extremamente forte, a gente já ficou impressionado no encontro. No terceiro ensaio, vamos gravar. Começamos a gravar, em dois dias, gravamos quatro músicas, aí passou mais uns 10 ou 15 dias, gravamos mais quatro músicas. Na verdade, a gente fez três EPs de quatro músicas esse CD. E foi tudo muito rápido, os arranjos foram saindo naturalmente, foi tudo dentro do estúdio, a gente não teve preparação para fazer um arranjo, vamos pensar isso. Cada um toca do seu jeito, cada um está acostumado já, e se introsou muito bem. Show de bola! Vamos falar com a guitarra, né? Afinal, somos parceiros nesse instrumento maravilhoso. O pessoal sempre reclama que a gente toca alto demais, né? Brincadeira, mas foi tudo natural mesmo. Foi saindo no estúdio mesmo. Acho que o que ficou mais claro é a espontaneidade da banda. Os arranjos naturalmente, uma, duas passadas, e sem ensaio praticamente. Bacana, bacana. Amém, me desculpe, mas eu nasci pra ser livre. As gemas não me caem bem, e o casamento também. Jura-se, amor, numa noite de que no ar é tão bonito. Mas eu tenho que admitir que eu não tenho nada a ver com isso. Valeu, valeu! Ciro Pessoa, Flying Share, parabéns pelo trabalho, sucesso pra vocês. Bem-vindos ao nosso programa, nossas portas sempre estão abertas pra vocês. Valeu, galera! Yes, Flying Share! Yeah! Já que nada é pra sempre, acabou por aqui. Já que nada é pra sempre, acabou. Acabou! Já que nada é pra sempre, acabou por aqui. Já que nada é pra sempre, acabou! 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 Nós vamos invadir esse show! Nós vamos invadir esse show! Momento Música! Momento Música! Momento Música! Momento Música!